Abertura Abertura Olá pessoal De aqui Fala por uma hora e sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal Estamos de volta ao último humano Vocês tão querem ver o que é que se está a passar lá fora? De forma nenhuma Apareceu um tornado Eu estava a apanhar alguns itens Só tipo Red Meteor Jam Que apareceram ali ao pé dos Meteores Eu não sei se isto dá para comer Ok Eu não faço ideia o que aquilo faz Eu juro que estava ao pé dos Meteoritos Eu fui apanhar algumas destas coisas E também Meteor Ingots Que é aquilo que nós conseguimos fazer Quando nós derretemos os Meteor Chips Mas estamos aqui para continuar pessoal Nós no último episódio fomos completamente destruídos Por favor não destrua a minha casa nova Ah E para aquilo Ah Nós no último episódio morremos no Nether basicamente E perdemos algumas coisas Eu decidi no entanto Reconstruir todo o laboratório pessoal Ele agora está mais bonito e está mais arranjado Vocês podem ver Isto está um barulho ensurtador pessoal Deixem-me só baixar aqui rápido Ok Nope Nope Não Não Ok Agora está bastante melhor É mas Neste episódio pessoal nós vamos tentar fazer uma coisa para evitar Tornados Tornados acho que não Mas meteoritos e tudo mais E recolher as coisas Eu queria também fazer o compressor Neste episódio Portanto a primeira coisa que nós vamos fazer é o Meteor Shield Se eu não me estou enganado Meteor Shield Exatamente É o escudo de meteoritos É uma coisa fácil Nós temos os itens necessários para fazer tudo isso Portanto Eu acho Espero eu Pelo menos se eu não me perdi Eu não perdi Eu perdi a redstone Ou seja eu também tenho que procurar a redstone Afinal ainda não podemos fazer isso Mas não há problema pessoal Porque nós já podemos pegar no ferro que temos aqui E fazer finalmente uma bigorna Uma bigorna Ok Sempre me lembro a bigorna É com Três ferros Ok Ok Acho que eu quero algo assim Vamos aqui só ver pessoal Só para ter certeza Esta Esta está a me irritar Ok Ok Exatamente É exatamente isso que eu estava a pensar Claro E colocar isto assim Magnífico Ok Temos a bigorna Agora vamos fazer o compressor É Para isto nós fizemos a bigorna Como é óbvio Eu espero ainda ter os itens necessários Compressor É isto É para isto que nós lutámos pessoal Eu espero ter copper Ok Tenho copper E tenho alumínio também Ok Ótimo Eu tenho as coisas todas mais organizadas agora Que torna tudo mais simples E eu vou Eu vou manter tudo assim Neste laboratório fenonástico Ok Isto era assim Precisamos de um copper E de um anvil Ok E assim Ok Temos um compressor Yeah Segunda grande máquina do jogo Eu tenho a minha ideia de colocar isto no chão E que isto voa pessoal Eu vou guardar isto aqui Nesta Não aqui Vou guardar neste É mais a coisa das máquinas Aqui é todas as coisas úteis Como ferro e tudo mais Vamos falar lá mais pessoal Ver o que é que se passa Este tornado está a me irritar Como é que Ahm Olá senhores homens O que é isto? Mas a última mano está a ser demais pessoal Eu estou-me a divertir pelo menos Eu sei que muitos também Portanto muito obrigado mesmo Ahm Eu Se eu tocar isto Talvez isto par A música tipo Vamos fazer a dança da chuva Boa Blablablablablablablablablablablablablablablablablablabla Acho que Acho que Acho que não está a resultar Eu não faço ideia Hum Será que isto mate tipo Eu Eu não tenho a certeza Eu vou só marcar aqui também já agora Que eu nunca fiz isto Isto vai ser O Lab Do Phenom Ok Isto é o laboratório Phenonástico Ok Isto parece que não vai acabar De forma nenhuma Nunca Se bem parece que o tornado está aí para aquela Naquela direcção o que é ótimo. Eu acho que é seguro pessoal, eu não tenho a certeza, mas eu preciso também de apanhar a redstone, portanto vamos aproveitar para fazer exatamente isso. Eu também estou com um problema de comida pessoal, portanto eu decidi que vou começar a apanhar alguma madeira para fazer umas coisas interessantes, que eu não sei bem o nome ao certo, mas permite-nos basicamente deixar a secar a carne de zombie e depois torná-la tipo em coisas menos má, tipo bacon de carne podre, se isso faz algum sentido, coisa que não faz, ok, vamos só deixar isto aqui rápido, ok, peço desculpa, podes parar, isto é extremamente irritante, existe tal uma forma de parar o tornado, então anda cá para o tornado, ok, o tornado mais gigante da história da humanidade, ok, nós fazemos isto assim, ok, e fazemos um drying rack, vou fazer dois por agora, isto parece-me ótimo, eu vou deixar até aqui, enquanto estou a procurar por coisas, eu vou deixar aqui os drying racks, aqui ó, vocês podem ver eu colocar e agora coloco aqui, 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 vocês podem ver que a carne agora vai secar ali e depois vai ficar deliciosa para nós comermos, porque estou a precisar de comida, este é um grande problema, gigante até, enquanto o tornado está ali a tentar destruir as minhas coisas, nós vamos afastar-nos um pouco pessoal, só para conseguir redstone, eu só preciso de redstone e de mais nada, ok, está aqui peridotes, eu estive a apanhar alguns peridotes e rubis também, ferro é super importante, olha para isto, é tão fácil sendo agora que eu tenho esta picareta quase indestrutível, apanhar coisas, tipo, isto é tão rápido, tão eficaz, tem aqui também alumínio, ótimo, alumínio ou alumínio, eu não tenho bem a certeza se eu devia dizer, o que é que eu devia dizer ao certo, mas é, ok, estamos a apanhar aqui alguns itens, podem ser úteis, que eu vou deixar a derreter, ok, mas eu quero apanhar é redstone, redstone é que seria magnífico, ok, eu quase, eu quase, este tornado é quase nem oiço, a minha, oh, oh, pessoal, pessoal, nós temos que ir ali, aquilo parece-me interessante, aquela ilha flutuando parece-me muito interessante, no final deste episódio nós vamos lá, sem dúvida, ok, isto não tem, não tem nada, eu só queria uma redstone, uma redstonezinha, porquê, ok, ah, magnífico, ah, eu adorava que, tipo, desapareça, oh, ah, caiu alguma coisa aí pessoal, caiu algum meteorito aí perto, portanto, nós temos que persegui-lhe, foi perto da minha casa, eu acho que sim, isto não é bom, o tornado não desaparece, pessoal, o que é que eu faço para fazer, para o desapar, existe alguma máquina para, tipo, adeus tornado, tipo, sei lá, nunca mais, para fazê-los desaparecer, basicamente, para impedir os tornados de atacarem a minha casa, um lago verde, ok, ah, um, sementes, ótimo, é exatamente isso que eu precisava, carne mais podre, não há, ah, mas o que eu realmente quero ainda não encontro, será que eu faço um buraco diretamente até à terra e arrisco, porque quem não arrisca não come, a calhar eu não faço ideia, o tornado não vai desaparecer, pessoal, o que é que eu faço, o que é que eu fiz, não é, porque, ah, ok, talvez ali, ali parece-me ser uma caverna, interessante, eu vou só buscar a redstone, pessoal, não se preocupem, eu não vou buscar absolutamente mais nada, nós vamos nos concentrar na parte tecnológica hoje, e isto parece-me uma ótima forma de encontrar a redstone, ok, ah, aqui parece-me ter, por exemplo, ali já alumínio, ok, ah, ok, pessoal, eu tive que fazer, vocês puderam ver, fiz ali um comando que é para fazer kill all, é só isso, isto estava a me irritar demais, a sério, agora já, o som está normal, vocês já conseguem ouvir tudo bem e tal, e não, aqui eu estava a me irritar, não é, nem era pela destrução, se houver outra, eu não vou evitar, mas, é pelo som, é irritante para caramba, ok, uau, eu fui tacado por um tornado já no início, pelo menos não me destruiu a casa, espero eu, vamos ver quando chegarmos lá, ok, só preciso de redstone, onde é que estava mal dito a redstone, ah, ok, eu também tenho que ir ali acima, definitivamente, àquela, àquela ilha, eu não sei se vou conseguir hoje, mas, eu tenho que ir lá, ok, só precisava de uma, uma redstonezinha, por favor, ah, e quando chegar a casa também, agora que o tornado se foi, eu vou finalmente poder utilizar o compressor, vou-vos tentar mostrar como é que ele funciona e tal, ah, yeah, está a ficar tudo super impressionante, pessoal, está a ficar tudo cada vez mais perto do nosso objectivo que é chegar à lua, eu tecnicamente já podia começar a fazer uma coisa que é chamada, aqui, vou mostrar rápida, NASA Workbench, muitos já viram, outros não, ah, não é complicado, nós precisamos de compressa de steel, que é por isso que nós fizemos o compressor, o resto é de uma crafting table, um advanced offer, que é onde nós fizemos o basic offer e o resto é fácil, nós tecnicamente já podemos ir à lua, não, não podemos, não é, mas, eu vou começar a preparar-me, ah, eu tenho aqui dois ou três episódios, talvez vá à lua, talvez seja um especial, algo assim, ah, porque depois nós precisamos de ir à lua, que é para fazer um foguete mais badass, tipo um tir dois foguete, para chegar e ir, para depois ir até a Marte e Mercúrio e planetas que não existem no nosso sistema solar e que foram implementados neste mod, vai ser brutal, vai ser demais, eu acho que vou cavar para baixo, pessoal, ok, e vamos voltar à nossa casa com um redstone, tipo, eu vou encontrar uma redstone, certo? Eu só quero uma bocadinha de uma redstone, eu quero redstone, ok, olha para isto onde é tudo menos redstone, que é a coisa mais básica, ok, olha para isto, tem safira, tem safira, ahm, ok, ahm, mais safira, ótimo, ok, eu acho que aqui vamos encontrar ah, e é lorite, que eu acho que é, olha para isto, só safira, uau, este jogo odeia-me, pessoal, este jogo odeia-me completamente, ok, magnífico, mas vamos buscar redstone, pessoal, e vamos voltar à casa, sejam bem-vindos de volta ao meu laboratório, ok, pessoal, vamos agora buscar um compressor rapidamente, ahm, eu acho que ele é colocado aqui porque ele usa, ah, o seu próprio combustível, e ele é super fácil de usar, nós vamos fazer ferro comprimido primeiro, eu acho que tenho ferro, ok, há algum aqui, ótimo, nós colocamos tipo assim, ok, está a fazer compressing, e tecnicamente já podemos fazer uma nave espacial, tecnicamente, ok, foi rápido, ok, ok, e agora nós utilizamos, por exemplo, dois carvões e fazemos o compressor de steel, que é também interessante, ok, mas voltando ao tema de conversa importante, aquilo, uau, aquilo é bem estranho, agora que eu tenho a redstone, pessoal, nós já podemos fazer aquilo que nós íamos fazer, eu tenho aqui as coisas, certo, à mão, pera, o que é que nós precisávamos para fazer, é o meteor shield, rapidamente, ok, meteor shield, é, ok, é só isto, é, ok, eu acho que nós temos tudo aqui à nossa, à nossa disposição, não, portanto, vamos já fazer isto rápido, parem com isso, oh, essas coisas barulhentas, pessoal, no meu laboratório, isto não se faz, ok, estamos protegidos, vou colocar aqui, acho eu, no centro mesmo do laboratório, oh, oh, provou não rebentes com nada, haha, eu acho que tenho que colocar, tipo, isto, eu não tenho a certeza, e tinha que colocar também, ah, mas eu não tenho, ah, tenho, ok, se eu colocar isto aqui, ok, ok, eu acho que está a funcionar, espero eu, ok, pessoal, agora sempre aquele de detectar cometas, sim, cometas estão a, ok, acho que está a funcionar, pessoal, espero eu, e aqui conseguimos compressa de estilo que é uma das coisas utilizadas para fazer aquela coisa da NASA, mas, ah, é isso só, eu vou terminar por aqui neste episódio e nós vamos só em direcção àquela ilha, eu vou abrir uma passagem aqui, a ilha está aqui já, ah, se eu fizer, tipo, um, uma, uma escada diretamente para cima, nós conseguimos chegar lá, eu, no entanto, vou deixar isso para o próximo episódio para ser empolgante, vem, vem já amanhã, novamente, se estiverem a curtir, pessoal, da série, já sabem, esmagam, eu gostei quanto é esta, eu conto que o vosso apoio, ah, tem sido complicado trazer, tipo, estes episódios todos os dias, é, é, não é, não é fácil, ah, mas, portanto, se gostarem, esmagam, eu gostei com a testa, vamos tentar chegar aos 10 mil que gostei, eu conto convosco e, é, muito obrigado pela vossa companhia, pessoal, um abraço e até à próxima.